Deixa eu primeiro dizer boa tarde. Fim de ansiosos. Então, boa tarde a todos e a todos. Obrigada por estarem aqui, por nos fazerem presente para assistir a defesa do Cleiton e Celestino Batista. Com o tema é possível haver liga-lícitos e responsabilização moral se as situações forem determinadas. Então, vou passar a palavra para o Cleiton fazer 25 minutinhos de apresentação e depois teremos lá a direção do professor Luiz Paulo. Boa tarde a todos. Obrigado por estarem presentes. Agradeço a doutora Luiz pela orientação, doutor Luiz por fazer parte da banca. É uma honra estar aqui presente. Agradeço a todos que vieram e expressar esse tempo da tarde. Bom, quando nós começamos a trabalhar esse tema, eu e o professor doutor Luiz, nós tivemos uma ideia, eu, cada vez, tivemos uma ideia de fazer uma coisa muito maior, mas a doutora Beatriz e também as minhas capacidades tiveram que diminuir e alimentar o tema numa situação muito menor. Nós estamos aqui para trabalhar o seguinte tema. Nossas ações do dia a dia, nós achamos que nós temos o livre-arbítrio em que nós escolhemos opções de escolha entre uma coisa e outra. Dependendo da tese que você busca, que você trabalha, ou você pode compatibilizar uma situação de determinismo ou não. Compatibilidade. O livre-arbítrio da gente fazer as nossas escolhas no dia a dia depende muito de alguns elementos existirem para que a gente possa saber se a gente pode fazer essas escolhas livremente ou não. E hoje, o determinismo é aquela prese que fala o seguinte, se as leis naturais em conjunto com o nosso passado, elas podem vir a determinar todas as escolhas que nós fazemos para frente. ou seja, mesmo que tenha possibilidades alternativas na minha frente, eu já estava determinado propondo daquilo que aconteceu no meu passado juntamente com as leis da natureza. Está certo? Então, foi importante aqueles que acreditam que mesmo se determinismo esse determinismo foi o verdadeiro, nós temos o livre-arbítrio, são chamados de compatibilistas. Aqueles que não acreditam que o determinismo possa coexistir com o livre-arbítrio, ou seja, se existir o determinismo das causas e das leis naturais que foi influenciado no meu passado, a gente não teria o livre-arbítrio. Ou, o determinismo é falso que a gente tem o livre-arbítrio. Está certo? Bom, essas são as teses principais, existem outros autores, outras teses, mas, basicamente, a grande maioria ou se considera compatibilistas, ou seja, consegue compatibilizar esse determinismo com o livre-arbítrio, ou são incompatibilistas que defendem que ou o livre-arbítrio é verdadeiro ou o determinismo é verdadeiro, mas os dois não podem coexistir. Certo? Hoje, tem esse último aqui que é o revisionismo que fala que nós não temos, nós temos que revisar os conceitos de livre-arbítrio, de responsabilidade moral, porque eles afastam do senso comum. Ok? Hoje, eu vou defender a tese de um incompatibilista libertista, que é o Robert Kahn, que ele fala que nós temos o livre-arbítrio e o determinismo é falso. Certo? Só para vocês se situarem. Não tinha muito mais coisa para falar, mas vamos para a gente. Bom, primeiramente, nós temos que falar sobre livre-arbítrio. Para que nós possamos ter escolha, o que nós imaginamos que nós podemos ter no nosso dia a dia? Nós nos vimos na condição de a gente capazes de influenciar o mundo, porque senão, se a gente não for capaz de influenciar o mundo, qual seria o motivo de a gente poder fazer escolhas? Parece que as alternativas eram apresentadas para nós antes de a gente escolher elas. Encontramos condições de raciocinar e deliberar sobre elas e depois escolher. Sentimos que depende de nós o que escolhemos e como agimos. E poderíamos ter escolhido ou agindo de outra forma? E ainda mais, que as últimas fontes das nossas ações estão em nós e não fora de nós, são fatores fora do nosso controle. Então, quem acredita que esses elementos compõem o livre-arbítrio? Diante disso, nós vamos tentar trabalhar essa parte. Bom, ele traz esse caminho da... esse jardim dos caminhos da educação. seria a nossa vida vindo de uma situação normal e de repente nós não vivos nas condições de fazer algumas escolhas na nossa vida. Ele dá um exemplo de uma aluna de direito que acabou de formar e tem duas opções de emprego ou Chicago ou Nova York. Então, ela tem boas razões para tanto escolher para ir para Chicago como ir para Nova York nesse novo emprego. ela acredita que depende dela essa escolha e essa escolha está nela, não depois. Porque se o determinado fosse verdadeiro, ela não teria essa escolha. Por quê? Tanto o passado como as leis naturais e o retrocelo era até aqui, só daria uma única bifurcação. Ou seja, ela não teria opções de escolha. E isso tem muito a ver também com responsabilidade. porque se a pessoa só tem um caminho a decidir, a escala não tem escolha porque ela estava já determinada pelos fatos passados e pela lei da natureza. Como que ela poderia ser responsabilizada moralmente por qualquer situação que ela fizesse? Nesse sentido, eu queria dar outro exemplo como o de um latrocínio. Um latrocínio onde o cara entra dentro da casa, assalta e mata a pessoa de pancada, a pessoa morre. No julgamento dele, na hora que ele vai ser ajudado e começam a se colocar as provas no dia a dia, a gente começa a ter raiva e ressentimento daquela pessoa, que é o normal. Mas a partir do momento que a defesa vem trazendo razões e motivos relacionados de porquê que ele chegou naquela situação, ou seja, maus tratos, violência sexual, não teve uma família que estivesse ajudando, a gente começa a diminuir um pouco a responsabilidade dele e começa a jogar nas outras também. Aí quem pergunta, mas nós estamos prontos para tirar toda a responsabilidade moral dessa pessoa? Ou será que existe alguma responsabilidade residual na pessoa que ele é hoje? Se ele formou a personalidade dele, não sei se a gente vai falar. Bom, quem fala que para a gente responder essas situações, nós temos que responder dois problemas, o problema da compatibilidade e o problema da inteligibilidade, que são os ataques modernos que os libertistas recebem quando vão falar de livre-arbítrio e libertista, ou seja, que nós temos o livre-arbítrio que ele não é determinado e temos indeterminações. O problema da compatibilidade é esse, nós temos que provar que o livre-arbítrio não é compatível com o determinismo e o problema da inteligibilidade é dizer o seguinte, se ele não é compatível com o determinismo, ele também não deveria ser com o determinismo, mas nós vamos provar o contrário, que o problema da inteligibilidade, o livre-arbítrio pode coexistir com o determinismo, e também com a ciência moderna da nossa tecnologia moderna, a ciência moderna sobre os fatos. Bom, eu trouxe um argumento da consequência, que é um argumento muito importante que os incompatibilistas trouxeram para dizer o seguinte, se o determinismo existe, o livre-arbítrio, a gente não pode ter livre-arbítrio nem responsabilidade moral. Vou ler aqui porque a gente tem que correr. Se o determinismo é verdadeiro, então nossos atos são as consequências da lei da natureza e eventos do passado remoto. Mas não cabe a nós o que passou antes do nosso nascimento e também não compete a nós o que são as leis da natureza. Por consequência, as consequências dessas coisas, incluindo nossos próprios atos, não são a nossa responsabilidade. O que esse argumento traz é o seguinte, possibilidades alternativas. Nós não podemos ter possibilidades alternativas de escolha se o determinismo for verdadeiro. Se o determinismo for verdadeiro, não poderia existir nem possibilidades alternativas e nem livre-arbítrio. Por quê? Vamos analisar as premissas do argumento da consequência. Primeiro, não há nada que eu possa fazer agora para mudar o passado. O que passou, passou. Não há nada que eu posso fazer agora para alterar a lei da natureza. Não tenho esse poder. Não há nada que eu posso fazer agora para mudar o passado e a lei da natureza, que é uma conjunção das duas premissas anteriores. Então, se o determinismo for verdadeiro, as nossas ações atuais são consequências necessárias do passado e da lei da natureza. E o que nós fazemos hoje está relacionado com aquilo que passou e a lei da natureza. Então, na conclusão dessas premissas, não há nada que eu posso fazer agora para alterar o resultado que ocorre em as nossas ações. Então, esse argumento dos incompatibilistas basicamente dizia o seguinte, o determinismo não pode ser compatível com o livre-arbítrio. logicamente que os compatibilistas não ficaram para trás. Eles vieram para a situação seguinte, olha, eu analiso o verbo poder, força, capacidade da seguinte forma, porque se vocês analisarem, todas as premissas tem possamos, possamos, possamos. Então, a análise do verbo poder, eles analisam os compatibilistas da seguinte forma, se eu quisesse fazer, eu falaria, ou seja, tem essa cadeira aqui, se eu quiser pular ela, eu consigo. Então, essa situação de capacidade, de força, de habilidade, é que devemos fazer esse tipo de interpretação. Mas, por que que os compatibilistas fizeram isso? Para enfraquecer o argumento da consequência. Por quê? Se as premissas são verdadeiras e eles falam que eles podem mudar o passado, por causa da classificação, interpretação do verbo poder, então a conclusão do argumento da consequência seria falsa, porque agora eles poderiam mudar tanto o passado como as leis da natureza. Então, com isso, eles enfraqueceriam o argumento da consequência. Lógico, que esse problema que ele fala é que nós devemos passar. É muito pequeno você trabalhar a questão da compatibilidade apenas na situação de força, poder e capacidade, porque o argumento da consequência só vê questões de possibilidades alternativas. Ele só traz essa situação para você. Possibilidades alternativas. E ele fala que se você quiser trabalhar essa situação, você tem que trazer um requisito adicional, que é o que nós fizemos naquele quadro dos elementos do livro adito, que as nossas fontes e origem das ações estejam em nós e não fora de nós, como só as possibilidades alternativas, como fala o argumento da consequência. Bom, eu vou tentar seguir rápido. Responsabilidade última é isso, é o que nós temos que procurar em nós, que seja causa e motivos para que aquela responsabilidade seja nossa, esteja em nós. E isso, quem me fala o seguinte, o que acontece nas ações auto-formadoras, são aquelas ações quando a gente se vê, quando vemos num conflito entre duas situações que nós queremos ambas, que nós temos boas razões para escolher uma e outra e dependendo da escolha que nós fizermos, nós vamos ter a nossa personalidade e vamos transformar a pessoa que nós queremos ser, é nessa hora que nós trabalhamos essas auto-formadoras, só que elas têm que parecer rio, elas não podem ser compatíveis com o determinismo, então, nós temos que justificar que elas são indeterminadas esses atos, que nossa motivo, nossa causa serão determinantes para que ela estulha. Vamos lá. Então, o argumento da responsabilidade última, ele não foca apenas em possibilidades alternativas, que o foco deles é necessidade, possibilidade, poder, capacidade e força, ele foca em fontes, fundamentos, razões, explicações do acertamento, personagens e propósitos. mas isso significa que possibilidades alternativas não têm a ver com o livro Amitriam? Não, isso não significa, mas nós temos que fazer a conexão entre responsabilidade última e possibilidades alternativas. Então, os três exemplos de Austin, vamos lá, ele imaginou, Austin imaginou, um filósofo, um exemplo em que ele estava fazendo um Putin que é nada mais do que você bateu o golfe naquele campinho graminha para botar a bola dentro do buraco. Ele estava numa distância de três pés apenas e ele é um jogador profissional, só que por problemas, algum obstáculo neural, alguma situação, alguma contração no seu braço involuntária e ele que é um jogador profissional ele erra o Putin. Um assassino, os outros dois exemplos são de Keane utilizando o mesmo estilo de lastre. Um assassino está tentando matar um primeiro-ministro com uma espingarda de alta potência, mas devido a uma contração no seu braço ele falha e mata o assistente que estava do lado dele. E terceiro, eu estou na frente de uma máquina de café e eu odeio café com natas. Quando eu vou pressionar o botão da máquina de café sem querer eu pressiono por um engano cerebral o café com natas. Nesses três casos o Keane fala que está envolvido nisso é um acaso e um indeterminismo. bom mas ele fala o seguinte mas mesmo tendo o acaso indeterminismo nesses três exemplos é possível a gente ter possibilidades alternativas? Ele fala o seguinte que nesses três erros ele queria fazer o contrário e poderia ter feito o contrário mesmo pelo acaso indeterminismo tanto da pessoa e do profissional que poderia ter acertado o horário do assassino que poderia ter matado o primeiro-ministro e eu poderia ter pressionado a máquina do café. Então ele fala que nesses três exemplos existe indeterminação mas tem possibilidades alternativas. Então nesses três exemplos nós vimos indeterminismo e possibilidades alternativas. Mas ele fala e a voluntariedade? Como que a gente pode saber isso? Porque o que ele fez ele não fez por vontade. Então ele fala o seguinte o que nós podemos tirar como conclusão disso? Que esse tipo de exemplos mostram que possibilidades alternativas mais indeterminação eles são suficientes por livre-arbítrio mas não são são necessários quer dizer mas não são suficientes. Há necessidade de mais um requisito adicional além de possibilidades alternativas e além de indeterminação para você dizer que a pessoa tem livre-arbítrio. vamos imaginar o mundo imaginário nesses três exemplos que eu dei do Austen onde todas as nossas ações foram pré-definidas por Deus ou seja eu querendo ou não matar o primeiro ministro eu acertando ou não quem definiu isso foi Deus. Eu querendo pressionar a máquina de café eu pressionando correto ou não quem fazia isso na minha mente era Deus não eu. E qualquer outro mesmo é do Putin o jogador de golfe querendo ou não acertar independente se ele acertasse ou não quem definiria isso era Deus. Tá certo? Então se você analisar isso o Ken tem mais algumas coisas que eu vou passar pra frente ele fala o seguinte que independente dessas situações esse mundo imaginário dá pra se notar que apesar nós não temos que ser nossas fontes últimas das ações ou seja o jogador foi ele que bateu na bola não foi ninguém que fez ele bater eu que pressionei o assassino que atirou ou seja nós somos as fontes últimas das nossas ações mas para que nós tenhamos livre-arbítrio nós temos que ser fonte última de nossas vontades né então qualquer outra coisa que ele pode fazer como errar o primeiro ministro e matar o assistente seria feito por acidentes ou erro então essa é a primeira situação que o Kenny quer chegar quando a gente olha pro assassino que fez isso a gente não fala que foi o acaso ou o determinismo que fez o que fez que foi um dos motivos malignos que ele tinha pra fazer aquela situação que fizeram a ele que a vontade dele era matar o primeiro ministro a vontade do jogador de golfe era acertar o buraco e a minha vontade era pressionar né então mas parece que nós temos um retrocesso nas nossas mãos agora se nós já tínhamos motivações pra fazer o que a gente fazia parece que antes dessas motivações eu deveria ter motivações anteriores também pra fazer o que eu tinha feito que deveria ter outra motivação anterior e isso seria um retrocesso de trás pra frente ao infinito mas Kenny fala que esse retrocesso é potencial porque nós temos que assumir que alguma das nossas ações elas não tinham causas suficientes para acontecer que nós naquele momento de conflito é que nós decidimos naquela situação e fazemos aquela nós somos determinantes pra que as ações ocorrem e isso Kenny fala que é o estabelecimento da vontade nas ações auto-formadoras e é nessa vontade que a gente faz é que a gente estabelece aos nossos testamentos então isso revela alguma coisa mais sobre o livre-arbítrio como eu tinha falado ao invés de a gente perguntar se a gente tinha só liberdade de ação também nós temos que perguntar se a gente poderia fazer aquela outra opção por exemplo do Pé destinado por Deus eu não poderia fazer a outra opção de forma voluntária racionalmente e intencionalmente se minhas ações fossem pré-desminadas ou pela natureza ou pelo passado ou por Deus por exemplo então ele fala o seguinte de uma forma geral os fomos interessados em saber se poderíamos ter agido mais de uma forma voluntária intencional e racional em vez de como do estilo alto apenas de uma forma voluntária intencional e racional meramente por acidente o erro e voluntário e racionalmente significa voluntariamente significa de acordo com a própria vontade intencionalmente significa conscientemente e de propósito racionalmente significa ter boas razões para agir para essas razões isso quem me fala é das condições de pluralidade para o livre-arbítrio racionalmente intencionalmente e voluntariamente então mesmo o que significa isso que eu deveria ter as condições de fazer o contrário voluntário intencionalmente e voluntariamente então nessa situação a responsabilidade lhe fornece uma pista o livre-arbítrio lhe requer que nós tenhamos responsabilidade última para nossas vontades bem como para nossas ações que requer que nós temos determinantes da nossa vontade e que essas vontades elas sejam com as condições de pluralidade com a capacidade de agir por mais de uma maneira voluntária intencional e racionalmente e nisso que entra a implicação da possibilidade alternativa com responsabilidade última e com o livre-arbítrio se vocês analisarem a seguinte premissa o livre-arbítrio implica em responsabilidade última em nossas vontades como em nossas ações o que implica a sua indeterminação de vontade em nossas vidas o que implica condições de pluralidade que nós queríamos fazer de forma diferente racional intencional e voluntária e que para fazer isso a gente tem que ter possibilidades alternativas eis aí a conexão entre responsabilidade última e possibilidades alternativas se o livre-arbítrio requer responsabilidade última então pelo menos algumas ações de nossa história de vida que é a definição de nossas vontades deve ser que poderíamos feito de outra forma para vocês analisarem livre-arbítrio ele não é direto com possibilidades alternativas que é o 1 para o 5 ele não passa diretamente como no caso do argumento da consequência ele necessita a implicação de responsabilidade última ações de determinação de vontade e condições de pluralidade para aí você saber que você tem possibilidades alternativas então vamos lá para querer ele fala o seguinte que para a gente saber se ações de vontade e livre-arbítrio nós temos que fazer uma regressão dupla do livre-arbítrio a primeira regressão seria a gente voltar para saber se a gente era calmo o suficiente de algumas ações ou seja o que isso quer dizer é dizer que algumas ações da nossa vida tem que ser indeterminadas para que eu possa fazer a determinação e a segunda regressão é que eu seja o motivo daquelas escolhas então eu seja a pessoa determinante para que aquela escolha seja feita então essa regressão dupla a primeira que eu seja as causas e determinismo e a segunda que eu seja o motivo determinante em consequência que eu tenha possibilidades alternativas então por isso nós resolvemos o primeiro problema a compatibilidade então quem me fala com todos esses argumentos que nós trouxemos responsabilidade útil as condições de glória determinação de vontade possibilidades alternativas quer dizer que se nós tivermos livre-arbítrio o determinismo tem que ser falso eu não posso estar determinado pelos casos do passado por Deus ou por qualquer outra situação que pudesse não ser eu a situação determinante então se verdadeiro não há liberdade se o determinismo for verdadeiro não há liberdade de responsabilidade moral o dedo nega o valor da deliberação e do explorador para que eu vou deliberar se a minha ação já está determinada qual seria o motivo de eu deliberar se minhas escolhas já estão pré-determinadas e qual seria o motivo de eu esforçar moralmente para fazer uma coisa ao invés de outra se independente daquilo que eu fizer eu vou ter que tomar aquela decisão determinada ele é incompatível com a criatividade e inovação ou seja nós não poderíamos fazer nada novo porque tudo aquilo já estava pré-determinado não existiria nem criatividade nem inovação quem fala em moralidade objetiva a professora perguntou no texto assim o que é moralidade objetiva? quem fala que moralidade objetiva? porque eu não tenho serviço também é aquela capacidade que nós temos de escolher entre escolhas morais corretas e incorretas na nossa cabeça sobre o nosso fundamento toda vez que você vai fazer uma coisa você sabe que aquilo pode ser correto ou pode ser errado então se determinado se fosse verdadeiro nós não teríamos essa moralidade objetiva na nossa mente e era incompatível com a dignidade humana porque se a gente não se for determinado a gente seria só menos joguetes de alguma situação a gente perderia toda a importância e significado existir com pessoas bom agora vamos para a segunda segundo o que ele é mais difícil mas não tem que fazer com ninguém menos responsabilidade última ele requer que algumas histórias de nossa vida seriam indeterminadas mas como que a gente pode ter isso porque é o seguinte se o determinismo acabamos de provar que ele é incompatível com o determinismo ele também deveria ser incompatível com o indeterminismo vamos lá e aí o que é o determinismo é dado mesmo o passado a gente poder fazer escolhas diferentes e isso por conta dessas diferenças que o pessoal fala é que quem defende isso que eu acabei de falar dado mesmo passado você teria escolhas diferentes seriam arbitrados cabinchosos aleatórios racional descontrolado inexplicável e não realmente escolhadíveis e responsáveis porque se você tem dado o mesmo passado você deveria ter uma mesma escolha mas o determinismo traz isso aí ele fala que vários filósofos libertistas eles trazem um fator extra para compensar isso eu mudou o primário imóvel eu no criminelais várias outras situações como poderes transimpíricos que eu deveria explicar mas não vou falar devemos repensar então a ideia de indeterminismo está certo apesar do fator extra nós não podemos ficar nessa situação nós temos que pensar uma forma diferente de responder aos críticos seria uma forma de repensar a ideia de indeterminismo que a gente vai fazer agora o primeiro passo é pensar que o indeterminismo ele não precisa ser em todas as ações que nós praticamos no dia a dia ou seja se eu vou sentar se eu não vou sentar se eu vou abrir uma janela se eu vou ligar uma televisão não é só naquelas ações em que a nossa vida vive um conflito nós temos situações concorrentes desejos de concorrentes e que na tomada daquela decisão nós vamos ter que fazer um esforço da tentação desse indeterminismo contra uma ou contra a outra e endossar o resultado daquela resposta que a gente vai fazer então essas autosinformações ocorrem nesses momentos conflitantes ele traz três exemplos que eu vou falar rapidamente o exemplo de uma mulher de negócio com a empresária ela está indo em direção à reunião de trabalho imagine comigo ela é muito ambiciosa passando por um beco ela vê alguém sofrendo uma agressão nesse momento duas lindas neurais concorrentes entram em conflito na cabeça dela uma moral que fala que ela teria que parar para pedir ajuda ou para ajudar aquela pessoa que está sofrendo aquela atenção e a outra situação neural na cabeça dela concorrente de valores objetivos que querem subir na carreira e não chegar atrasada na reunião então nesse momento ela tem que fazer um esforço para uma ou outra escolha e é nesse momento que poderíamos ter essas ações informadoras quem lhe traz também e aí essa questão vai mostrar o determinismo então a gente vai falar mais disso um pouquinho o exemplo do marido discutindo com a mulher o marido discutiu com a mulher e em relação a isso ele está balançando o braço com força para tentar quebrar a mesa favorita da mulher só que por conta de uma situação neural é incerto e indeterminado que o braço dele vai bater com força necessária para quebrar a mesa e o matemático ele está fazendo ele está resolvendo uma operação muito complicada e difícil mas ao fundo dele tem um ruído perturbador muito grande que está atrapalhando suas vias neurais para tentar resolver aquele problema se ele se esforçar e resolver o problema tudo bem mas o determinismo está agindo dessas três formas um nessas ações conflitantes dois agindo mecanicamente dentro do sistema neural dele e três um ruído perturbador externo então nessas três situações quem traz problemas interterministros que podem atrapalhar a ação do agente então aí quando ele fala que nesses três nós podemos saber que eles são não são exemplos genuínos de o de matemática do assassino não é um exemplo genuíno de ação autoformadora porque é na ação autoformadora ou as armas é quando você tem um conflito realmente na sua vida em que você vai determinar a sua habilidade esses outros dois tanto do do assassino como do marido que nós acabamos de falar eles eles são o indeterminado está agindo mais como um obstáculo para que ele consiga fazer aquelas situações embora eles não digam tudo o que queremos saber sobre o livre-arbítrio ele fornece algumas pistas do que o livre-arbítrio requer vamos ver quais seriam ele fala que nós temos que fazer adicionais bom redes neurais recorrentes ele fala que redes neurais recorrentes complexas nessa parte é bem difícil porque eu vou tentar fazer uma rápida ele fala o seguinte quando a pessoa está em um conflito em ações autoformadoras que precisa tomar uma decisão duas redes neurais complexas trabalham processando aquela situação uma rede neural que quer uma razão motivo por exemplo da empresária de agir moralmente e a outra razão moral que quer ir para a sua reunião de negócio ela fala o seguinte que nesse momento nesse exato momento em que o indeterminismo está trabalhando tanto numa situação como noutra abre-se uma janela de oportunidades para a pessoa naquele momento que interrompe a influência do passado na pessoa e que ela pode agora de acordo com aquele esforço em resolver uma ação ou outra ela pode ser determinante dos motivos daquela escolha independente do que se passou ele vai poder fazer essa escolha agora ou para cá ou para lá então redes neurais recorrentes são redes complexas de neurônios interconectados do certo que circulam o impulso em lucros de feedback que geralmente são envolvidos em níveis superiores de processamento cognitivo olha só as escolhas da empresária de qualquer maneira não terá sido feito acidentalmente ou indeterminamente ou por engano o criador está respondendo aqueles críticos que falaram sobre aquela situação indeterminada nem precisa ter sido resultado de coerção ou controle de outros agentes para as atas determinadas a gente não controla o determinado ou seja a pessoa que vai escolher até o momento da decisão ela não controla a escolha que ela vai fazer por isso que é indeterminada as escolhas só se determinam no ato da estabelecimento da vontade que ela fala o seguinte na mente dela eu vou ser esse tipo de pessoa e aí ela estabelece aquela vontade e isso vai segundo ele criando essas ações de formações de sua personalidade mas não segue porque ela não controla ou determina qualquer um dos conjuntos de resultados que vai antes que ocorra que não se controla ou que se determina quando elas acelerar quando ocorrer quando as condições acima são satisfeitas a gente exerce o controle sobre sua vida e estão decidindo controle voluntário plural ele fala que esse elemento também é importante para a pessoa porque o que é o controle voluntário plural é ele ter a capacidade de escolher entre duas correntes neurais de razões motivos para decidir tanto de uma forma quanto de outra se ele tiver essa posição plural sobre suas opções ele terá liberdade e para ter esse controle logicamente não pode ser determinado para trás porque senão ele não teria esse controle ele tem que ser determinante daquele momento para frente naquelas ações auto-formadoras da sua personalidade aí ele fala ele fala novamente ele entra no assassino malito que eu vou repassar apenas para dizer que na verdade naquelas ações não eram auto-formadoras e que era apenas uma capacidade de probabilidade de falha o indeterminismo nesses casos que ele é de auto-formação que é no caso do assassino do marido que é um obstáculo ele apenas é uma probabilidade que falha o indeterminismo e não a causa mas sim um mero ingrediente que ele fala na escolha duas coisas concorrentes que eu acabei de falar eu pulei então essas ações não podem ser classificadas como aleatórias como capixões controladas e racionais essas intuições de que o indeterminismo é isso é porque nós temos isso do indeterminismo nós temos uma pensão de implicação disso que o indeterminismo na verdade é falta de causalidade mas quem fala que o indeterminismo é um termotécnico apenas que exclui a causalidade determinística não a causalidade do completo então o indeterminismo é consistente com o não-determinismo ou causalidade probabilística e é muito importante nessa parte causalidade probabilística pra frente onde o resultado não é inevitável e portanto o erro aliás mais de um sobre o garbito ele é sobre que é indeterminado significa sem causa ou meramente questão de recalos que seriam as objeções que os críticos fazem em relação ao livre-arbítrio libertista se você analisar o esforço da empresária você vai ver que ela segue naquele esforço pra resolver o indeterminismo até o último segundo não seria plausível dizer que naquele momento ou acaso tomou conta e resolveu a questão pra ela vamos lá sorte a sorte é da mesma do mesmo jeito não pode dizer que o assassino apesar da contração do seu cérebro que deu a reflexão do seu braço que ele poderia ter a possibilidade de falha para o obstáculo do determinismo se acertou o seu alto não pode dizer que ele tenha sorte ele diz que apesar da probabilidade de falha ele teve sucesso vamos passar para frente para não atrapalhar então ele fala que a gente embora em pensão de princípio presumir os resultados no caso da mulher isso pode ser a história para conversar então vamos lá agora que era parte das objeções a professora falou que tem bom trabalho de filosofia ele não traz apenas aquilo que a gente acha que deve ser mas aquilo que as pessoas possam criticar em determinadas situações então quais seriam as críticas que poderiam ser feitas nessa situação de inteligência e divertir podemos estar incorrendo que a edição de princípio é presumir os resultados da casa da mulher em que esforço é uma escolha para começar talvez não destrua a ideia de algo é uma escolha simplesmente mas sim que é uma escolha do agente não estejamos introspectivamente cientes de fazer esforço dos grupos e eles atarefam com quem te inventar situações e pode ser contestado que é irracional fazer esforço para ter situações incompatíveis vou falar agora rapidamente tentando bater todas as contribuições o estudo Dimitian Gratman fala que não é irracional fazer esforços concorrentes quando está nessas circunstâncias como teríamos que fazer deliberações de opções concorrentes e todas aquelas que eu falei da questão da empresária não vou passar porque senão é só uma questão de analisar e todas elas são básicas bom para responder as outras objeções nós teríamos que falar do acaso aí ele traz uma analogia com a tecnologia da informação do código Morse e também sobre uma vacinação para mostrar a probabilidade de falha vamos lá o acaso não podemos dizer que o acaso ele entra na mente das pessoas ou acontece ou ele tem um acaso quando a pessoa está fazendo seus esforços ou ela tem a intenção de fazer determinada coisa e ele assume aquela situação e a pessoa acerta por exemplo algo como um assassino ou que o acaso toma conta da mulher nações auto-informadoras e ele tem dentro de uma ação concorrente com a outra ele fala que isso aqui nós temos que analisar o determinado como um objetivo um obstáculo para que aquela pessoa consiga fazer aquela escolha e ele dá o exemplo da tecnologia da informação do código Morse que são pontos e traços que tentam mandar uma mensagem nos circuitos elétricos que a outra pessoa recebe do outro lado se a mensagem chegar ok a mensagem foi recebida mas pode ocorrer ruído ou estatística na rede elétrica que a pessoa da tecnologia da informação fala que é um equívoco mas mesmo assim se tiver um equívoco e a mensagem conseguir passar a mensagem foi recebida então o pessoal quem fala que igualzinho essa situação do código Morse e da transmissão de mensagem é o determinismo atuando na rede neural ou da mulher ou no acaso é um obstáculo apenas uma interferência mas se a pessoa conseguir fazer o que estava tentando fazer como matar o primeiro-ministro acertar o orar pressionar o botão ou fazer uma escolha entre uma uma rede neural e outra ela conseguiu fazer o objetivo dela e ela estava tentando fazer o que estava conseguiu fazer o que estava tentando a vacinação ela fala o seguinte sobre a vacinação que quando você toma uma vacina você diminui a vacina é casualmente relevante para você não pegar a doença mas se você pega a doença não é a vacina que deixa o futuro ela não é a causa da ocorrência que você tem pego a doença são os fatores probabilísticos que aumentaram a chance de você pegar a doença como o vírus por exemplo ele fala que do mesmo a forma é o determinismo o determinismo e o acaso e a sorte são casualmente relevantes para você chegar naquele resultado da escolha mas se você conseguiu fazer o que você queria não é eles não são a causa da sua escolha porque eles eram meramente e casualmente relevantes apenas o que eram os fatores probabilísticos que você acertar são suas razões e motivos ou a sua intenção no caso do marido e do assassino bom esse aqui eu acabei de explicar então o determinismo na casa desempenha um papel de interferência ou impedimento em atividades direcionadas objetivos como esforço para fazer certas coisas que podemos ter sucesso ou falhar alguns críticos falam que nós teríamos que ter um nível controle de nossas ações nós teríamos que ir lá no neurônio individual e ver qual que é o neurônio que poderia mexer com o braço ou outro não e a gente poder fazer aquela ação que ele fala que nós não precisamos e nem temos capacidade disso nós precisamos de um macro controle das nossas ações intencionais quando nós vamos fazer uma escolha e não micro nós não temos esse controle aí a gente fala mas será que pelo menos se não depende de neurônios dispararem para eu contrair o braço será que você não teria pelo menos falta de controle não teria o controle diminuído isso não afetaria a responsabilidade aí quem dá um exemplo de três assassinos ele fala o seguinte bom imagina num mundo imaginário onde tem uns três assassinos que vão matar o primeiro-ministro um tem 50% de chance ou seja ele vai ter muita possibilidade de erro devido a problema neural o outro tem 80% de chance vai ter só uma contração leve e o outro não vai ter contração nenhuma ele é um profissional e vai atirar no primeiro-ministro e vai matar se os três acertarem o primeiro-ministro e matar controle reduzido não implica em responsabilidade diminuída ele fala eles fizeram fazer e conseguiram fazer o que eles estavam tentando fazer então eles devem ser responsáveis por aquilo que eles estavam tentando e querendo fazer ele diz que controle diminuído não significa responsabilidade diminuída então nós temos que ser a gente genuinamente auto-formadores da nossa situação contrária para que a gente possa exercer nosso liberbíquio e sermos pessoas dignas no nosso dia a dia bom eu trago uma última objeção que fala o seguinte mas essas escolhas tudo bem o controle não poderia ser total poderia ser um controle menor não é uma casa não é a sorte vamos supor tudo isso que seja verdadeiro mas escolher entre uma rede inteoral e outra não seria arbitraria não seria uma arbitrariedade não seria um estabelecimento de vontade mas apenas uma arbitrariedade escolher entre um e outro quem fala sim é isso que faz a coisa bonita de toda a nossa vida em sociedade existe coisas em que nós somos os jogadores e arbitrar no nosso dia a dia quando você faz uma escolha nesse sentido você fala sim é verdade mas eu tinha duas razões para escolher o que eu fiz pelo que eu estou disposto a assumir a responsabilidade por essa escolha se essas razões não forem suficientes conclusivas é porque antes disso ele dá o exemplo de uma heroína de um personagem de um romance chega um determinado momento em que o escritor está escrevendo que ela chega num ponto de decisão ele não sabe o que vai acontecer com ela porque ele não definiu ainda toda a vida daquela heroína ou seja ele vai tomar uma decisão de como que ela vai agir de uma forma ou de outra ele fala o seguinte existe situações do passado que pode sinalizar mas ela pode escolher qualquer um dos objetivos e é isso que acontece nessas coisas se essas razões não forem suficientes é porque como a heroína do romance eu não era uma pessoa determinada antes de escolher porque eu tinha motivos determinantes para escolher e transformar a pessoa que eu quero ser com minha personalidade tornar a pessoa que eu gostaria de ser então ele fala que isso não é só verdade como é essencial para você ter um livro e um livro artista como autor do romance estou no processo de escrever uma história inacabada e formar personagens inacabados que no meu caso sou eu mesmo então em resumo conclusão espero ter feito muito tempo quem defende que o livro o livro arbítrio é fundamental para a responsabilidade moral uma vez que apenas aqueles que tem o poder de escolha são responsáveis por suas ações o livro arbítrio é possível em um mundo indeterminado em algumas artes e que possuímos possibilidades alternativas responsabilidade e última formando nosso caráter em ações autoformadoras e endossando o resultado de nossas escolhas então voltamos para o primeiro slide para responder tudo tudo o que nós chegamos a criar aqui agora em relação ao nosso trabalho é possível haver livre arbítrio e responsabilização moral se nossas ações forem determinadas sobre a perspectiva da liberdade de Howard Kahn não se o determinismo for verdadeiro nós não temos livre arbítrio e ninguém pode ser responsabilizado é isso é isso Obrigada.